A CIDADE NO BRASIL 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 Na verdade, ela sabe de tudo o que a gente precisa E como ela sabia o que fazer ou o que dizer? Eu estava aprendendo como todas as outras pessoas do grupo Ela não estava muito segura sobre como ser uma facilitadora Como ela se saiu? Ela foi ótima Ela se certificou de que todos fossem positivos E de que incentivássemos uns aos outros ao invés de procurar defeitos Vamos combinar agora que todos vamos realmente ouvir um ao outro Sem interromper, até que a pessoa tenha acabado de falar Concordam com isso? As aulas do meu alicerce me ajudaram a aprender e a viver princípios de autossuficiência Toda semana estudamos um tópico do manual Relatamos os compromissos da agenda E como podemos nos tornar autossuficientes Não importava se a semana era boa ou ruim Eu relatava o que aprendia a cumprir os compromissos Ou o que me impedia de cumpri-los E o que fazia entre as reuniões? Então, bispo, eu recebia ligações e mensagens toda semana Da Susan e do grupo e eles só queriam saber como eu estava É, pode parecer uma coisa pequena, mas fez uma enorme diferença Ei, Sam, como está indo a sua lista? Se precisar de algo, liga uma de mensagem Quando puder, Dave Eu não estava acostumada a mostrar sentimentos, receios, mas ainda bem que fiz Trabalhando juntos, nos ajudamos a manter os compromissos É, somos parceiros de ação E nos falamos uns com os outros durante a semana e relatamos nosso progresso Ao conhecer melhor alguns membros do grupo, eu realmente valorizei a ajuda deles toda semana Eu acho que fizemos muito progresso com os desafios que estávamos enfrentando Bispo, essa foi uma experiência maravilhosa Obrigado por tudo Obrigado por tudo